Olá galerinha, voltamos. Hoje vamos falar sobre o filme A Lenda dos Guardiões, doçado em 2010 e dirigido por Zack Snyder. Esse filme de animação conta a história de corujas guerreiras que defendem o mundo da tirania e do mal. O impacto inicial do filme chama a atenção para suas técnicas visuais e direções. Contexto e origem da história, baseados em livros. O filme é uma adaptação dos três primeiros livros da série Guardiões de Gar Wurley, escrito por Katerin Lasky. A trama introduzida do livro, a série literária, foi expandida em várias publicações. Os livros com adaptações cinematográficas, falando os elementos que foram mantidos e que foram alterados. A trama A história Só era a coruja protagonizada que acredita nas lendas dos guardiões. O conceito da coruja guardião e a sua luta contra os puros, um grupo de coruja maligna que já dominaram os outros. Os principais efeitos do filme A captura de Sory e seus irmãos. E sua fuga A busca pelos guardiões de Gar Wurley e a batalha final. Temas Os temas principais do filme Coragem A jornada de só rei em se tornar um herói Família e amizade A relação em Sory com seus amigos e irmãos Bem contra o mal A eterna luta entre luz e travessa Justiça e tirania Personagens e desenvolvimentos O protagonista Seu crescimento durante o filme E Que ele representa em termos de moralidades e liderança Groody O antagonismo entre Sory e seus irmãos Groody Explora a reabilidade trazendo A fraterna e as escolhas morais de cada um Engatini O papel de Engatini Irmã mais nova de Sory e seus impactos emocionais na história Nira A vilã secundária Nira e seus papéis líderes como puros Sua motivação e ela é um antagonista imponente Guardiões e Zé Lirbi Os guardiões veteranos é o Zé Lirbi que serve como mentor de Sory e suas importâncias na história Outros personagens Os amigos Sory como Gal, Finn, Ginger e Turingist O seu papel na trama Aspectos técnicos do filme O estilo visual marcante de Zack Snyder foi incorporado na animação Snyder trouxe suas estéticas cinematogravos da ação para o filme Tornando-o mais épico do que muitas animações infantis Animação e estética visual A animação de ponta para a época Especialmente na renderização das penas E o voo da coruja Ouça das cores, iluminação e os efeitos visuais que são E que contribui para o tom sombrio e aventuras do filme Tria sonora A tria sonora composta por David Hirstie Feldes É a música tema To the Sky da banda O City Ação e coreografia A cena de ação às batalhas aéreas E elas foram um destaque só no filme Recepções e impactos Recepção à crítica Recepção lista que o filme recebeu Embora elogiado pelas suas animações Efeitos Visuais muitos críticos Acham que a narrativa e o desenvolvimento dos personagens Não era tão forte quanto o visual Impactos nos fãs e na cultura pop O filme foi recebido pelos fãs das séries de livros E o público em geral O estado do filme Uma produção culte dentro do gênero de fantasia e animação Possíveis continuações Embora o filme tenha deixado um gancho para uma continuação Nenhuma sequência foi feita As reações Para que isso A performance da bilheteria E a recepção da crítica E aí pessoal O que? O filme É bom E poderia ser melhor Além dos guardiões É uma aventura épica visualmente destombrando Como uma história Sobre coragem Amizade E eterna O luto entre o bem e o mal Obrigado por assistir Ao filme Obrigado por assistir ao vídeo Vamos lá ver o filme de novo Revistar Ou Ter uma Pesquitivas novas Se inscreva no canal Comente Compartilhe Se gostou do vídeo Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber notificações Do próximo Com os conteúdos E ativar o sininho